Morte e insanidade. Essas são as únicas recompensas daqueles que ousam desafiar a tormenta. E os que forem agraciados com o reconfortante abraço de Lio são os que tiveram sorte. Pois viver o resto de sua existência com o corpo, mente e alma, maculados pelos horrores da antiquiração, é um destino bem pior que a morte. E insanidade foi o prêmio de Oneros Gerhardt, o último sobrevivente da companhia Bravado. Mesmo longe das nuvens rupras, a mente de Oneros nunca foi a mesma depois que as brumas de ácido corroeram sua carne. O velho mercenário tornou-se obcecado pela tempestade de suas criaturas e começou a colecionar artefatos relacionados à sua doentia obsessão. Entre os itens mais cobiçados pelos fanáticos da tormenta estão as relíquias do inferno. Armas e equipamentos que outrora pertenceram ao Esquadrão do Inferno. Primeiro grupo de aventureiros a enfrentar a tormenta. Durante sua vida como aventureiro, Oneros conheceu Méridos. Um diabo contrabandista que vendia itens relacionados à tormenta no Mercado Negro de Arto. E foi dele de quem o obcecado ex-mercenário comprou o mais valioso item de sua coleção. Inverno. A espada curta que foi empunhada por Valin Alundi, o líder do Esquadrão do Inferno. Há alguns meses, Oneros procurou Méridos novamente em busca de novos artefatos. Mas o contrabandista infernal havia desaparecido. Ao investigar sobre seu sumiço, o velho mercenário descobriu um fato perturbador. Lefeus. As terríveis criaturas que habitam as áreas de tormenta estavam atrás das relíquias do inferno. E Méridos, temendo por sua própria segurança, se escondeu. Ou pior, fora capturado por eles. Preocupado com o interesse da tormenta nas relíquias, Oneros Gerhardt decidiu reunir um grupo de aventureiros capazes de localizar os artefatos e escondê-los dos Lefeu. Para selecionar os aventureiros aptos a esta importante missão, Oneros organizou uma série de provas e competições. Sub-disfarce de um festival em comemoração a batizado de seu neto. O que Oneros não esperava é que sua festa também atraísse a atenção de cultistas da tormenta, que decidiram atacar suas terras durante as festividades. E em meio ao caos, heróis levantaram-se contra a tempestade Rubra e seus enviados. Ao se provarem frente à tormenta e experimentarem na própria pele morte e insanidade, Oneros não teve dúvidas de que esses eram os heróis capazes de encontrar as relíquias e impedir que elas caíssem nas garras da anticriação. O poder que vem das lendas é a segunda parte da nossa campanha ambientada em Arton. E nossos heróis precisarão se pôr à prova e conquistar poder, pois só assim terão chances de sobreviver à tempestade derradeira.